Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Já mostrei aqui no canal a construção desta terceira mão para soldas em eletrônica. Ela é bem eficiente e costuma usar sempre nos projetos que mostro. Ela suporta trabalhar com circuitos grandes. Neste vídeo vou mostrar a construção de uma menorzinha para pequenos trabalhos. Ela também será em PVC, como a maioria dos projetos do canal. Eu sou o José Souza, vamos improvisar! Para começar, cortei tiras de um pedaço de chapa de PVC. Duas com 3 centímetros de largura e quatro com 1 centímetro de largura. Vou unir os retângulos de 3 centímetros ao centro. Usando duas das tiras de chapa de 1 centímetro. Este conjunto montado dará origem a alguma das partes articuladas da terceira mão. Montando- Mundo. Montero de chapa de pinceleração montado. sanctificado e alongulamento de logo. São 4 centímetros de alimento para transformar o Ź tänker para facilitar a lutar do seuental. É algo incrível com 4 centímetro! Tchau, tchau. As duas tiras restantes serão as articulações de união. Elas são unidas entre si, como se fosse uma, com uma espessura dobrada. Para ter movimento em mais direções, as junções de união serão torcidas. Música 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 As peças serão montadas desta maneira. Apenas vou arredondar os cantos para poder ter movimentos nas articulações. Música Este é um pedaço de pasta para correias. Servirá para ter um movimento livre, mais firme, nas articulações. Ficará mais fácil de posicionar no momento de soldar. Música Música Para os eixos, vou usar rebites de alumínio. Música 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 Este furo é para fixar uma pequena garra jacaré, que servirá para segurar os componentes. Música 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 Espero que tenha achado interessante, vai ser uma ferramenta muito útil. Muito obrigado a todos, um salve para... Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri